Não posso confiar nessas vagabunda Vendendo drogas na quebrada Eu to sempre nas ruas Meu telefone ta tocando e ela sempre me liga Os meus clientes aprovando minha mercadoria Saída bens, nego minha gangue que mantém Zens, minha cadela é viciada em Zens Sempre to nas ruas caçando um otário pra roubar O troca é o mesmo, não mudou e nunca vai mudar Eu não posso confiar nessas vagabunda Vendendo drogas, tô nas ruas, tudo solta de Cargou-me de piranha em direção ao meu mar de dinheiro Acompanhou meu pinto, uma ruga e o smith e o enzo Dois pentes, destravoa, raspa osso Armas faxineiras, pá em sua boca de fundo Elas fazem a limpeza Eu ando na direção de Mardas Eu convive com armas Eu atiro desde pequeno Talvez eu tenha dois talentos Atirador e artista Nem vou pular em um pente Não é limpa minha ficha Fácaz no carro, bicho Garanto que a peça não tá travada Então me de piranha em direção ao meu mar de dinheiro Acompanha meu pinto, uma ruga e o smith e o enzo Segunda geração de Mardas Com as pistolas na merda do meu dick Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida Eu tenho uma saudade da minha bandida Ei, vira, tô esperando sem me ligar Armas faxineiras, varrem sua boca de fundo Broca game, foda-se mano, não dropo zen Pegou no G, acho que é a porra do BB Calma aí, IP90 aqui vai fazer você rir Tá dois, dois pistola, eles me chamam de G Rose Rose, Zara, Miri, Jeans Não posso confiar nessa vagabunda Vendendo drogas na quebrada Eu tô sempre nas ruas Meu telefone tá tocando e ela sempre me liga E meus clientes aprovando minha mercadoria Colu-chooa E da Bens Vendendo dinheiro E o dinheiro tá tocando e ela sempre me liga É a purpura da minha�� E ele planejando e mais É a vida kanske neon Obrigado.